Talvez você fique atravado ali, né? Isso, entendeu? Chegou o homem! Toda vez, hein, mano? Senta aqui. Toda vez, hein? Não, aí, mano. Cheguei atrasado. Toda vez você, hein, Herbert? Se você não chegar atrasado, não é você, né? Eu não consigo mandar você embora, mano. Então, Fifi, aí você fugiu da Blitz, aí você desgostou da moto. Aí eu perdi o documento, aí eu falei, caraca, moleque, não tô mais gostando da moto, mano. Vou vender a moto. Consegui vender a moto de R$2,200. Já ganhei R$2,200 já de lucro. Eu falei, caraca, R$2,200. Aí eu tinha R$300 guardado. Aí R$2,500 tinha enterado. Eu falei, mano, aí eu olho no Olho X, achei uma mix. Já R$150. De uma R$125,00 eu fui pra uma R$150. Já melhorou? Documentada? Ah, devendo Detran. Aí eu, caraca, moleque, agora eu tô numa mix. Peguei uma mix preta, mano, linda. Coisa linda mesmo, mas devia Detran. Aí eu, porra, hein. Fiquei, fiquei com a moto. Aí botaram o preço, botaram R$3,000 nela. Aí eu falei, mano, eu vou vender a moto, mano. Aí eu cheguei no amigo meu, que eu não conhecia muito. Falei, mano, eu vou vender essa moto aqui, mano. Quanto? R$3,000. Porra, mano, tá valendo. Vende logo, mano. Tu pagou R$2,500. Peguei e vendi a moto. Aí comprei qual moto que eu comprei. Não tô lembrado qual moto que eu comprei. Aí eu fui, eu sei que isso daí eu já tava, quando eu vendi ela, eu já tava com o dinheirinho guardado. Quando eu tava vendendo picolé ainda. Isso que eu ia falar, continuava o trampo, né? Então não tinha só R$3,000. Tipo, eu tava só girando o dinheiro, entendeu? Aí eu peguei outra moto que eu não lembro qual foi a moto. Aí fiquei com a moto, fiquei, fiquei. Aí eu vendi a moto, foi em 2018 mesmo ainda. Aí vendi a moto, do nada pareci com uma R$160 do ano 2018. A moto não era quitada, disfarça. Era toda em dias, mas só quitava alienada. Entendi. A moto, zero, zero, zero. A moto tinha 5.000 km rodado só. Nossa, zero. Em 2018 e tipo assim, tinha acabado de começar, mano. Acho que tava, o quê? Uns três meses com a moto. Uns três meses de moto, né? Já lancei logo uma R$160,00. Aí eu já ouvi os boatinhos. Aí os caras falaram, mano, esse bicho aí tá fazendo alguma coisa errada, mano. Uma R$160,00, mano. Zero, é, zero km, né? Os caras, botei lá zero km lá, que a moto era zero mesmo. Aí, mano, não tem alguma coisa errada, mano. Que esse moleque aí deve tá fazendo alguma coisa errada. Aí eu comecei normal, trampando, trampando. Na R$160,00 mesmo, eu comecei a fazer entrega. Aí eu e um parceiro meu aí, começamos a entregar picolé, mano. E os trampos não pararam, moleque. Nós íamos pra todo canto, entregar picolé, picolé. Aí saí da R$160,00, fui pra uma XRE. Consegui pegar uma XRE. Eu falei, caraca, moleque, uma XRE. Devendo Detran. Caraca, filho, lá ninguém paga Detran não, lá em Manaus. Os caras não gostam? Quando, em 2018, tinha muita moto que devia. Eu não sei agora. Aí, porque pra mim só aparecia desse jeito, né? Aí, consegui pegar uma XRE. Quanto foi que eu paguei nela? R$5.000,00, se eu não me engano. R$5.000,00 na XRE. 2018. A moto, o ano 2018, peguei a moto 2018. Aí, todo mundo perguntava, caraca, mano. Eu falei, mano, tá em dias a moto, mano. A moto devia satanás, mano. E eu, mano, tá em dias, mano. Mano, e aí, mano, essa moto aí? Mano, eu paguei a vista, mano. Tá em dias a moto, mano. Andava pra todo canto com medo de a polícia pegar e levar. Mano, vocês aí, essa bonita, né? Aí, eu falei, mano, não é isso que eu quero. Aham. Eu quero... Aí, eu peguei e vendi a XRE. É... Comprei duas motos. Comprei uma 125 e uma 150. Já tava com duas motos. Olha. Aí, nisso, eu tava comprando e vendendo, comprando e vendendo. Ganhando 500, 300. Aí, eu vi... Depois, eu já apareci já com jet ski. Já, eu fui num banho. Vi todo mundo de jet ski. Aí, eu falei, caraca, moleque. Eu não tenho dinheiro pra ocupar um desses de 50 mil, não. Mas eu vou comprar um, moleque. Moleque, aí, eu falei isso. Eu falei, mano, quando é pro cara dar uma volta aí? Aí, ele falou, não, mano. Aqui, nós não alugamos, não. Falei, pô, mano, me leva primeiro na garupa aí. Aí, eu só queria levar mulher. Mulheres levavam. Homens não levam, não. Falei, moleque, eu vou ocupar um jet ski. Não te levaram na garupa? Não. Aí, eu falei, moleque, eu vou ocupar um jet ski. Não tô nem aí, mano. Moleque, aí, foi, foi. Passou umas duas semanas. Achei um jet ski, velho. Era um Kawasakizinho, 650. Ele ficava mais fora da água do que dentro. Mais um mecânico. Paguei 6,500 nele. Gastei uns 3 mil. Não sei de onde que tava aparecendo dinheiro. Sei que eu tava gastando, gastando. Fiquei liso no jet ski. Aí, eu falei, caraca, moleque. Eu fiquei com jet ski e uma moto. Aí, o jet ski, eu ia pra água, arrumava a voltinha, furava alguma coisa, quebrava alguma coisa. Não. Teve um dia que eu fiquei num prego mesmo, longe, longe da praia, mano. Aí, eu tive que ligar pro meu mecânico. Meu mecânico foi pro outro lado, não sabia onde eu tava, me achou. Aí, teve um outro dia que o jet soltou, não sei que, uma tampinha aí que soltou, começou a encher. Aí, parou. O jet parou. Eu falei, mano, tem alguma coisa errada. Eu fui abrir o jet, assim. Tava cheio de água. Eu falei, caraca, moleque. Eu pulei. Peguei na cordinha e fui nadando pra uma praiazinha que eu tava longe. Eu falei, caraca, tu mais que não afunde o jet, mano. Aí, depois daquele dia, eu falei, mano, não quero mais jet, não, jet velho, eu não quero mais, não. Seis mil no jet, o Herbert. Pensa o... Ia afundar igual o Titanic. Pensa o... Check, Rosie. Pensa o naipe do jet, seis mil. Nossa, mano. Era naquele naipe, filho. Naquele jeito. Ring, ring. E aí, você vendeu esse jet? Aí, eu tava com umas... Eu não me lembro se era umas 125, era umas 150, uma mix, cara de bolinha e o jet. Aí, eu falei, mano, eu vou vender esse jet. Aí, só que não aparecia comprador e tipo, o jet parado e eu sem dinheiro pra investir no jet, pra poder vender. Tudo foi Deus, mano. Tudo foi Deus. O sonho de, eu acho que qualquer moleque hoje em dia é ter uma meiota, mano. Na garagem, eu acho que o sonho de qualquer moleque, o meu sonho era esse. Eu falei, mano, um dia eu vou ter uma moto dessa, mano. E lá em Manaus era 20 mil, uma barata ainda, né? Barato, muito barato. Aqui eu vi é 30. É.